E para o próximo episódio, mandem as reações engraçadas que vocês conhecem ou até gravaram. Tomara que vocês gostem desse vídeo. Até a próxima. Peace! E aí? Oh meu Deus, em formado soldado. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Ele não diz, oh meu Deus, mano. Então, vamos lá. Passe, Enrique. Esse semana? Sim? Yeah, 120.000! Fuck yeah! Boom, 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 in your face, bitch! Yes! Fuck yeah! Yes! Mensch! Fuck yeah! Du hast Enrique, Alter! Bam, bada, bada, bam! Fuck in your face, Alter! Kiesling. Tio... Hahaha! Hahaha! Ja! Hahaha! Hahaha! Scheiße, Alter! Ja, ich glaube es nicht! Hahaha! Ja, woll, Alter! Das nenne ich ein Pack-Opening! Ja! Marcelo! Oh yes! Oh yes! Marcelo! Fuck this shit! Yes! SORRY! Oh my god! Oh my god! Oh my god! That's Sylvie! Oh my god! Oh my god! Sylvie! Oh my god Oh my god Sylvie and Marcello Oh my god Oh my god Sylvie And Marcello For the team of the week Can I get them Yes, yes, yes Oh my god Yes, yes, yes For... For... Inform, inform Inform, ah, ah, ah Ah, suck it Ah, ah, ah Get it Oh god, oh god Oh, oh Oh, Jesus Oh my god Oh my god Ah, 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 but don't get in form Eat that, literally, eh Suck my big Woooo Shh Oh, fuck Oh my god 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 Oh my god